O negócio é o seguinte. Maurício Barbieri convocou uma coletiva hoje, ontem, de tarde. Algumas pressões, além da conta, acho que o fizeram chamar a coletiva. Então vamos ver o que o técnico tratou. Tratou de assuntos variados. E é isso. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos. Queria que você projetasse esse próximo jogo do Vasco, fora de casa. Exatamente às 13 horas e 59 minutos. Contra o Curitiba. Você que é um estudioso já deve ter estudado o adversário. Sabe das dificuldades que o Vasco vai encontrar não só por jogar lá no Couto Pereira. Eu não quero saber de Couto Pereira. A torcida e também o Curitiba. Quero sim. Que não faz um bom início de campeonato. Está aí na penúltima colocação. Precisa de mais da vitória, como o Vasco também precisa. Como é que você projeta esse jogo? O que você pode falar das características do adversário? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que é um jogo difícil, como são todos nesse campeonato brasileiro. Acho que é um campeonato que até pela classificação momentânea a gente vê que tem muitas surpresas aí. Um campeonato muito equilibrado. Eu acho que apesar deles não estarem vindo num bom momento em relação a resultados é uma equipe que procura se defender bastante. Joga com três zagueiros ou tem jogado pelo menos. Não sei se vai jogar na quinta-feira. Inclusive o técnico do Curitiba poderia ser um gentleman e falar como ele iria jogar. Ele antes direto. Tipo assim, o Barbieri já dizendo que está na dúvida ele podia falar. Mas tem se fechado bastante. Tem um jogador como o Aleph Manga que é um jogador que puxa os contra-ataques forte. É uma equipe que busca bastante esse jogo com ele. E acho que é um desafio que a gente tem lá fora de casa onde eles vão ter o apoio da torcida. E a gente tem que tentar E vai ter a torcida do gigante que está colhendo também. Por equilibrar a partida e buscar o resultado. É o que o Vasco vai fazer nesse sentido. Obrigado. Não. Boa tarde. Emanuele Ribeiro do GE.globo O Vasco conseguiu tirar pontos de grandes adversários até o momento e ser competitivo. Aquilo que a gente sempre falou lá no Campeonato Carioca também que era esse o objetivo principal nesse primeiro momento. E o Vasco tem conseguido fazer isso. Só que mesmo assim a gente vê nas redes sociais principalmente críticas de alguns torcedores que querem que o Vasco seja um time que se imponha mais que controle a partida mas que não entendem também esse momento que é um momento de construção um momento de reformulação total que você está no início de trabalho buscando ainda uma a melhor forma de o time jogar e mesmo assim conseguindo competir contra grandes adversários. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso sobre essa questão de a torcida parte da torcida cobrar um Vasco mais impositivo mas ao mesmo tempo de estar nesse processo de construção de um trabalho. Boa tarde. Te agradeço a pergunta porque acho que é um ponto importante para a gente falar para a gente poder esclarecer. A gente entende o sentimento do torcedor. Olha aí o que cara literalmente você? Não, eu não cobrei um Vasco dominante não, cara. Eu só quero ganhar o jogo. Foda-se. Vasco ficar com 11 atrás e ganhar o jogo foda-se. Não cobrei isso não. Inclusive no último vídeo eu falei que não tem como o Vasco ser assim. É claro que é também o nosso sentimento. Agora a gente precisa didaticamente fazer uma separação entre aquilo que é a camisa do Vasco aquilo que é a história do Vasco e o que é o momento do Vasco. Então eu disse em outras oportunidades a vocês que o Vasco começava a temporada atrás dos seus principais rivais regionais mas não só eles como outras grandes equipes pelo tamanho da reformulação que a gente tinha que fazer no elenco pelo processo que a gente ia entrar de formação de construção e sobre isso eu posso pegar até o último jogo que eu acho que vai nessa linha do que o pessoal tem criticado. O último jogo foi exagerado a crítica. Exagerado. Então o Vasco contra o Fluminense foi uma equipe em formação com jogadores em formação isso Agora o Vasco fez um jogo patético contra o Bahia que também está na mesma situação que o Vasco foi o único adversário que o Vasco olhou de gol para igual tá ligado? Tipo assim mesmas condições contando o elenco várias peças entre aspas mais ou menos e o Vasco não viu bola por todo respeito não viu bola o Vasco fez uma partida patética tá ligado? Esse jogo me irritou contra o Atlético Palmeiras e Fluminense acho que o Vasco competiu ganhou do Galo embora o Galo esteja mal é difícil pra caralho ganhar lá tirar ponto do Galo então porra mas contra o Bahia irrita mano irritou Isso é importante dizer porque por exemplo o Rodrigo está disputando jogos como profissional pela primeira vez na carreira tem jogado o Rodrigo não jogou profissionalmente antes só tinha jogado na base o André está disputando a primeira série A na carreira assim como outros jogadores então o Vasco é um elenco em formação com jogadores em formação com jogo em construção enfrentando um adversário que hoje é um produto final quase pronto que é a equipe do Fluminense com jogadores como Felipe Melo Marcelo Cano Ganso experientes rodados que sabem dar pausa ao jogo que sabem controlar três dias antes o Fluminense vinha de um resultado que foi elogiado não só no Brasil mas na América do Sul inteiro todo mundo colocando eles como o melhor time da América do Sul e o Vasco entrou em campo para competir nós gostaríamos de ter disputado mais a posse de bola com certeza mas a gente não joga sozinho e nesse momento quando eu digo ser competitivo é encontrar estratégias não para que a gente jogue sempre de igual para igual especificamente contra o Fluminense eu acho que não é o problema mas tudo bem usando as mesmas armas para a gente possa disputar os pontos com todos os adversários e isso o Vasco tem feito como você mesmo citou a gente tem um início de campeonato que eu não posso afirmar que tenha sido mais difícil mas que vocês vão concordar que foi dos mais difíceis a tabela os adversários que a gente enfrentou e existiu uma expectativa que foi criada até muito mais de quem estava do lado daí não digo vocês individualmente a gente foi jogar contra o Atlético Mineiro e um grande canal de comunicação colocou sete opiniões de jornalistas os sete não deram nem empate deram derrota do Vasco isso aí se incomodar com isso o Vasco ganhou o jogo todo mundo deu que o Vasco não ia pontuar contra o Palmeiras e o Vasco pontuou contra o Palmeiras ou seja o Vasco todo mundo deu que o Vasco ia ganhar do Bahia e o Vasco não ganhou do Bahia em um dado momento supera a expectativa e depois essa expectativa é jogada contra o Vasco aí a gente não entende a gente está lutando para competir e vai melhorar e vai acrescentar coisas e vai conseguir desenvolver mais o jogo mas nesse momento entender o que são as nossas limitações é sinal de sabedoria entender quais são as armas que nos possibilitam em dado momento competir mais disputar os pontos volto a dizer em função do momento em que o Vasco se encontra isso não é desrespeito nenhum pela grandeza do Vasco pela sua história pela camisa pelo objetivo que a gente quer de voltar a ser o Vasco que todos nós conhecemos historicamente que enfrenta qualquer adversário de igual para igual que vai para cima a gente vai chegar nesse momento mas precisa de tempo paciência e muito trabalho Barbieri boa tarde Fábio Azevedo do canal Fanático Vascaíno dentro dessa competição que você está pregando enfim que imagino passe aos jogadores te incomodou o fato do Vasco ficar pouco com a bola o Fluminense ter mais a bola que o Vasco ele normalmente faz isso com todos os adversários não foi especificamente com o Vasco mas o Vasco pegava e lançava buscava na frente o Pedro Raul não trocava muitos passes o Vasco trocou poucos passes especificamente nesse jogo e queria que você falasse da preparação física porque todo jogo a gente observa que Alex Teixeira e Jair saem do jogo não sei se por questão física ou questão técnica e o Orediano o que você imagina para esse jogador ele pode ser um 10 para o Vasco jogar por dentro 10 perguntas boa tarde em relação ao primeiro ponto do Fluminense claro a gente queria ter tido a capacidade de ficar mais com a bola e ter ligado mais os contra-ataques isso é uma loucura que a torcida do Vasco criou na cabeça que o Oreliano é 10 na verdade a torcida do Vasco inventar qualquer posição para o Oreliano jogar alto 10 aí falaram pô ele tem que ser 10 tem jeito mas ele não é 10 agora a gente jogou contra uma equipe que fez um ataca marcando como a gente chama que encaixou a marcação para que a gente não conseguisse sair nos contra-ataques bem fez até com menos eficiência do que no primeiro tempo porque esse é um ponto importante se falar no segundo tempo o Vasco teve mais oportunidade de contra-ataque do que no primeiro tempo e esse foi um ponto pouco falado e muito se fala pô mas isso não é positivo porque o Vasco só teve contra-ataque que o Fluminense estava amassando o Vasco no segundo tempo e no primeiro tempo o Fluminense fez um jogo péssimo óbvio né pode ter mérito do Vasco também nisso tem mas caralho o Vasco encaixou muito mais contra-ataque que o Fluminense se lançou muito mais ao ataque é um movimento natural falou desse domínio do Fluminense é importante já que a gente está falando dos números lembrar o seguinte o Léo Jardim fez seis intervenções no segundo tempo das seis quatro foram chutes de fora da área o Fluminense finalizou duas vezes dentro da área do Vasco das duas vezes que o Fluminense finalizou dentro da área do Vasco que obrigou o Léo Jardim a fazer defesa porque houveram outros chutes bloqueados que também é defender e defender bem dois foram em cruzamento isso eu concordo volto a repetir torcida do Vasco exagerou mas eu acho que exagerou porque tipo assim é foda né criou-se uma expectativa muito grande depois do primeiro jogo o Vasco faz dois a zero para o Palmeiras e dá uma cabaçada monumental toma um empate o Palmeiras é pica tá porra caralho estou falando aqui que tomar um empate para o Palmeiras é um demérito pelo contrário tem muito mérito do Palmeiras só que caralho tu está dois a zero mano em casa aí o torcedor dá aquela murchada aí pô beleza vamos receber o Bahia em casa um adversário que dá para você jogar de igual para igual você vai estar em casa tu vai sim pô aí o Vasco faz um jogo mano xexelento e aí vem o jogo do Flu Vasco faz um a zero e depois é foda tipo assim foi muito condição de jogo mano mas se empurrou o Vasco para trás é foda não tem o que fazer mas o torcedor fica meio que tipo mano a grande realidade é o seguinte não tem jeito o torcedor e eu falo torcedor mas eu sou o torcedor também e esses canais que falam para o Vascaíno eu falo também mas falo pouco só quando tem jogo do Vasco e agora quando o Barberi dá coletivo o torcedor do Vasco tem muito medo mano de dar merda de novo tá ligado do time cair do time porra não montar um time foda tá ligado o torcedor do Vasco porra tem receio de dar merda porque o torcedor do Vasco já ouviu tanta promessa mano e fica com o cu na mão tá ligado e aí ganha do Galo aí não ganha de novo aí perde aí não ganha de novo aí vai jogar fora depois caralho é foda então esse domínio que está se pregando ao Fluminense não é um domínio verdadeiro o que o Fluminense fez no segundo tempo foi abrir o área de um lado o Lima do outro fazer a bola chegar nos dois e botar a bola na área e quando a maioria das equipes no futebol brasileiro faz isso é acusado de fazer chuveirinha aí ele viajou mas tudo bem o Fluminense fez agora faltou o Vasco conectar melhor mas dominou o Vasco aí ele fez as mudanças lá botou algumas peças o Vasco conseguiu parar de ser amassado mas continuou sendo dominado fácil a transição sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma e aí é preciso entender o seguinte um dos pais desse futebol de aproximação ofensivo um dos caras que sempre pegou o futebol mais ofensivo que é o Johan Cruyff que vocês conhecem ele sempre disse o seguinte futebol é um jogo de erros quem erra menos leva vantagem você entrar numa proposta de explorar mais os contra-ataques jogar mais em transição significa que você joga com passes mais longos o que diminui a precisão e significa que você precisa jogar numa velocidade maior porque você precisa aproveitar o tempo e espaço que o adversário te oferece antes dele se retrair e isso também diminui a precisão então jogar pertinho acertar um passe de 5 metros ou 6 metros é muito mais fácil do que um passe de 20 e 30 por isso que se acerta muito mais e o que o Fluminense gosta de fazer é uma excelente equipe eu não estou discutindo isso aqui é ficar trocando passes curtos para atrair o adversário e abrir espaço nas costas para ele poder aproveitar e o Vasco não caiu nessa armadilha tanto é que eu estou dizendo geraram volume tiveram posse de bola mas entraram tocando na área do Vasco não e tendo em conta que a gente está falando da equipe que é tida com a melhor equipe da América do Sul eu acho que o Vasco se defendeu bem mas sim poderia atacar melhor nós gostaríamos de ter atacado melhor a gente caminha e vai trabalhar para isso para que o Vasco consiga atacar ser mais eficiente ter mais a bola mas como eu digo é um processo as coisas me convenceu nesse aspecto aí tá bom levam tempo e não acontecem da noite para o dia vou voltar no meu vídeo já depois do jogo eu concordei com com o que ele está falando agora tá ligado essa ideia que o torcedor Vasco construiu na cabeça dele que o Vasco com 1x0 contra o Fluminense ia para cima do Fluminense é irreal é impossível não iria acontecer nunca em nenhum momento jamais no adversário a gente está falando de um adversário que tem um treinador que completou um ano ou um pouco mais na sua segunda passagem isso é importante falar muitos dos jogadores que lá estão hoje trabalharam ele na primeira passagem não preciso lembrar vocês como foi a primeira passagem então é um processo leva tempo e a gente vai chegar com certeza num nível muito melhor no futuro Jair e Alex o Jair pediu para sair o Alex é um jogador que tem agregado uma intensidade muito grande não tem conseguido sustentar essa intensidade isso não tem a ver com falta de preparação do Alex tem a ver com a característica que o Vasco tem imprimido nos jogos por fazer um jogo muito intenso por fazer um jogo de altíssimo nível como eu disse das transições o Jair era sabido pela galera que ele fisicamente não é um cara privilegiado já no Galo até alguns caras me falam ele sofreu com algumas lesões no Vasco ele não se lesionou mas ele sai nos jogos ele cansa de atacar de defender de voltar todo mundo o Alex passou muito tempo num campeonato que não tinha essa intensidade voltou para jogar uma série B que é outra parada tipo assim a série B é outra outro mundo não tem jeito e agora que ele está retomando não fez pré-temporada no ano passado não fez nem essa é foda o Orejano eu falei sobre isso uma outra oportunidade cheguei a conversar com ele pessoalmente perguntando se ele tinha jogado por dentro ele disse que fez isso poucas vezes na carreira que a maior parte da carreira ele atuou aberto ele é ponta óbvio ele é um jogador que tem muito desequilíbrio quando joga do lado mas é um jogador que por característica física teria ou terá muita dificuldade de exercer o papel que o PEC exerce por exemplo então para eu colocar o Orejano próximo daquilo que ele exerce eu preciso compensar a equipe de uma outra maneira isso aí que ele está falando beleza justíssimo conversou com o cara o cara falou pô não joga por dentro só que aí também ele não pode jogar na ponta que é o lugar do PEC por uma característica então faz o seguinte devolve os caras ela pega os 20 milhões e compra outro cara porra ele participou da compra do Orejano caralho com todo respeito porra se a maior contratação da janela não se encaixa no esquema que o Vasco joga caralho irmão algum problema aconteceu porra não é possível ele tem entrado nos jogos nesse jogo eu disse isso na coletiva pós jogo eu entendi que não era um jogo que favoreceria ele pelas características mas nos outros jogos todos ele entrou vem crescendo vem se desenvolvendo ter uma personalidade um pouco mais retraída tímida agora tá se soltando com os companheiros e vai ajudar o Vasco sem dúvida nenhuma ele é um cara que não colabora defensivamente que não volta pra marcar pô irmão com todo respeito vai ter que voltar vai ter que voltar vai ter que voltar que ideia ele só entra quando o Vasco tá perdendo pra apagar incêndio não consegue aí porra fudeu no decorrer da temporada aqui atrás Matheus Guimarães do lance aproveitar esse gancho que você falou dos jogadores individualmente queria que você comentasse um pouquinho desse início de brasileiro do Robson porque no início da temporada ele fez fazendo um bom campeonato Robson-Mambu bom campeonato de Robson-Mambu bom não me olha com essa cara não tomar no cu poucas partidas teve o Miranda que acabou se lesionando o Capasso que chegou em tese com o status de titular e agora o Robson tem feito boas partidas pelo Campeonato Brasileiro se agigantando eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa preparação do Robson como você recuperou assim digamos entre as pro jogador tanto a parte futebolística quanto a parte anímica também olha eu acho que o Robson vem conseguindo ter uma sequência que ele teve poucas vezes nos últimos anos na carreira isso também é fruto do preparo físico que vem sendo muito bem feito porque ele sempre foi um jogador que teve um histórico grande de lesões até acabou se lesionando aqui com a gente no começo foi o tempo que a gente levou para entender um pouquinho o Robson e ajustar as cargas de treino dele ajustar as dinâmicas se dedica muito treina não só a parte de campo mas também na academia treina bastante para se cuidar vem numa evolução e num crescimento grande não só ele eu acho importante a gente lembrar que o PEC dessa temporada não é o PEC da temporada passada o Alex dessa temporada não é o Alex da temporada passada enfim o próprio Léo chegou sendo alvo de muitos questionamentos eu acho que hoje o Léo é um consenso entre todos que tem sido muito importante na defesa assim como o Robson e como outros jogadores isso tem a ver com o trabalho com o dia a dia com as dinâmicas o Robson tem uma característica de ser um jogador muito veloz de conseguir fazer bem as coberturas tem evoluído bastante na questão do jogo aéreo que ele apresentava um pouco mais dificuldade tem se dedicado tem evoluído tem conseguido se entender bem com o Léo então eu acho que ele é um dos jogadores que acabou sendo questionado sem ter a possibilidade de mostrar o seu trabalho assim como outros o próprio Léo Jardim que hoje em dia virou unanimidade algumas rodadas atrás todo mundo queria que saísse e sem razão na minha opinião sem razão então é isso o trabalho envolve tempo envolve um processo eu acho que tem jogadores que estão dando uma resposta muito positiva você concorda com a afirmação do Bambu ser veloz? não torci o Bico aqui inclusive não acho ele veloz não tem outros que vão surpreender no decorrer da temporada BN, Vitor do Globo tudo bem? boa tarde eu queria na esteira da pergunta do colega perguntar sobre o Juan e o Carabarral você bate muito na questão de tempo de trabalho são jogadores que chegaram recentemente queria que você comentasse como é que está sendo a introdução deles na equipe os dois foram testados contra o Bahia o Juan entrou contra o Fluminense como é que tem sido essa entrada deles? são jogadores que estão se adaptando a nossa maneira de trabalhar de jogar conversei com os dois eles relataram uma diferença grande em relação a intensidade dos treinos a intensidade dos jogos ao que eles estavam habituados e o que a gente tem feito aqui então principalmente o Carabarral a gente conversou bastante nesse sentido e aí ele fez uma fala legal ele disse que estava acostumado a um jogo um pouco mais cadenciado antes de vir para cá mas que ele já tinha feito um jogo de bastante intensidade na Argentina se eu não me engano com o Milito tinha sido treinador dele acho que no Argentino Juniors posso estar enganado nos nomes mas é isso que eu me lembro que ele comentou e ele falou não, eu vou me adaptar preciso de um tempo ele mesmo disse é muito mais fácil você sair de uma situação de grande intensidade e depois baixar do que o contrário você sair de uma situação de baixa intensidade e ter que subir isso envolve tempo ele tinha feito uma semana muito boa antes do jogo contra o Bahia não conseguiu ele sabe disso a gente conversou não conseguiu traduzir isso durante o jogo mas foi um momento em que a equipe não estava se encontrando bem então ele é, naquele dia ali o Vasco ninguém foi bem no Vasco isso é o Vasco fez uma partida muito merda mesmo mas ele e o e o Juan também entraram também estava envolvido nesse contexto e vem trabalhando o Juan é um menino que finaliza muito bem nos treinos sempre faz complemento de finalização é um menino também que tem bastante mobilidade uma das coisas que eu tenho procurado ajustar com ele para que ele consiga controlar um pouquinho mais essas movimentações em alguns momentos ele sai muito da zona do que seria o atacante do que seria o centroavante que é uma zona que permite ele ter possibilidade de estar recebendo as bolas para finalizar então está inserido nesse processo é aquilo que eu disse no início é um elenco em formação com os jogadores em formação não no caso do Gabriel porque o Gabriel claro tem isso é um erro de planejamento do Vasco assim é legal beleza é um elenco em formação não tem jeito mas caralho a maioria dos jogadores está em formação aí fudeu isso não é culpa do Barbieri nem dos caras mas tem que contratar gente tem que contratar gente pronta e essa é uma reclamação da torcida do Vasco o Vasco não contratou gente pronta para jogar titular maluco que já viveu diversas experiências no mundo da bola não precisa ser um campeão do mundo mas tem que ser algum cara experiente bom para resolver o Vasco não trouxe esse cara é o cara barral tem mais idade mas se adaptando a maneira de jogar o Juan tem 21 anos como outros jogadores jovens que a gente tem e é isso aí é importante falar o jogador jovem quando ele sai do sub 20 e vem profissional não significa que ele está pronto ele está num processo de transição cada um responde a esse processo de transição para o profissional de uma maneira alguns levam mais tempo outros levam menos tempo quando acaba esse processo quando o jogador consegue explorar todo o seu potencial no profissional e agora neste momento nem todos os jogadores que a gente tem ainda conseguem explorar todo o seu potencial por isso que eu disse para vocês em outras oportunidades que alguns tem tido um desempenho fantástico no treinamento ainda não tem conseguido traduzir isso nos jogos não significa que eles não tenham capacidade não significa que eles não vão atingir isso vão atingir isso mas requer tempo trabalho paciência é o foda é tipo assim cara pô todo respeito é foda o Vasco já tem muitos jogadores na base para se desenvolver beleza muito para caralho o Vasco ainda vai trazer da base dos outros jogadores de desenvolvimento porra caralho é muita gente se desenvolvendo e pouca gente resolvendo sacou essa parada é foda para os outros times não serve para os outros times ele não quer esperar o desenvolvimento do cara aí vai o Vasco isso é uma pica tá ligado com todo respeito ao moleque que é muito novo mas caralho o Vasco o Vasco tem pressa tá ligado eu acabei de falar isso eu quero mas assim o Vasco não precisa contratar o Mbappé tá ligado só que porra caralho esse papo não está quem tem que dizer é o campo esse bagulho de ah estou treinando bem ah porra não sei o que é bom vamos ter paciência não ter paciência não ter paciência porra o tempo voa o Luizinho está aí está muito alarmista vamos para a quinta rodada os resultados porra agora experimenta ganhar do Curitiba é mil maravilhas irmão é foda porque tipo assim os últimos 20 anos castigaram muito o torcedor do Vasco então irmão venceu é céu perdeu é inferno tá ligado não é inferno que eu digo de ameaça não 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 porque isso aí já é outra parada mas é um inferno na vida do cara do torcedor é um inferno pro cara ele já pensa mil merdas tá ligado agora se o Vasco ganha ele já pensa mil maravilhas entendeu a parada porque o torcedor tá nessa ânsia e eu me incluo aqui eu me incluo aqui que inclusive parei antes do vídeo mas como o Ranier não vai botar eu me incluo como torcedor quando eu falo ah o torcedor eu falo um monte de merda já falei muito mais várias vezes falar merda assim porque eu sei que porra às vezes eu falo um bagulho que ganha voz na torcida e vai lá um cara e comenta uma merda tipo assim eu sei o que pode gerar um comentário meu só que às vezes irmão caralho tu fica maluco tu tá vendo o bagulho acontecer e não tá vendo os caras agir e eu não tô falando de jogador nem do Barbieri falando dos caras mano os caras que contratam cadê os caras sabe porra é muita promessa super esportes a gente viu acho que dois vascos um pouco diferentes agora a gente reconhece que o vasco enfrentou times muito complicados palmeiras atlético fulminês e contra o Bahia foi um outro jogo vai ser um vasco agora nesse brasileiro que vai se adaptar mais ao adversário e por exemplo agora com o Curitiba é um time que tá na parte de baixo onde o jogo é fora de casa como encontrar esse equilíbrio assim de como como vai se adaptar qual vai ser o estilo do vasco enfim eu acho pelo menos é a minha maneira de trabalhar o fato de ser o jogo em casa ou fora de casa não condiciona a nossa estratégia o que mais tem influência é a maneira como o adversário joga e aí muitas vezes é possível fazer isso com maior previsibilidade em outros momentos menos eu acho que o Curitiba ainda é um elenco em que é mais complicado ter uma avaliação mais concreta porque vem de uma mudança de treinador um treinador com menos jogos que tem a possibilidade de mudar a estrutura de jogo tem a possibilidade de variar algumas coisas então volto a repetir a ideia do Vasco sempre é assumir o jogo quando a gente entende que isso é possível cara olha tipo assim eu concordo eu concordo com o que ele falou é o mundo ideal é o mundo ideal e é o que o Luiz fala qual que é o teu plano de jogo tem que seguir o plano de jogo plano de jogo é ter a bola é pressionar é o caralho beleza ah é contra o 15 de Jaú beleza a gente vai ter a bola vai pressionar é contra o Real Madrid beleza irmão vamos fazer a mesma merda só que tipo assim minha opinião tá eu fiz essa conta de cabeça assim de falar bosta assim né mas cara quais times hoje não vão propor jogo quais times hoje não vão propor jogo o Cuiabá vai propor jogo fora de casa acho que o Cuiabá entraria pra se defender né acho que o o Coxa fora de casa poderia se defender em casa o Coxa vai jogar pra cima eu imagino tá eu não imagino que depois de amanhã amanhã no caso né porque já passou da meia noite o Curitiba entre retrancado fechado contra o Vasco esperando o Vasco até porque você naturalmente tem uma pressão no torcedor o torcedor vai vai querer te empurrar o torcedor vai querer ir pra cima né então você vai ter o Cuiabá você vai ter o Coxa o Goiás talvez isso fora de casa em casa esses times vão jogar esses times vão jogar e soma por exemplo o Vasco na minha humilde opinião volto a repetir não entendi nada de bola fez uma mudança no início de Vasco e Bahia que tirou o Rodrigo e colocou o Marlon torcido do Vasco ainda não se decidiu né quem que vai imaginando que o Bahia fosse jogar um pouco mais defensivamente olha que porra meu irmão o Bahia joga com uma linha de 3 espeta o Jacaré de um lado o outro doidão do outro e é bola nos caras numa velocidade do caralho e o Vasco perdeu combatividade aí o Vasco toma uma taca um a zero e pra buscar o resultado o que que o Vasco faz tira o Marlon e bota o Rodrigo caralho qual que é o intuito disso né qual que é o intuito disso sendo um Rodrigo um cara porra muito mais defensivo porra não faz sentido mano aí o Vasco não consegue criar fica aquele rame rame do caralho né e foi uma merda de um jogo foi uma merda de um jogo tá ligado porra mas enfim né e procurar ser vertical procurar chegar procurar gerar um número de finalizações no próprio jogo do Bahia a gente finalizou mais vezes que o adversário a gente procurou ser mais incisivo do que o adversário a gente não conseguiu o resultado né o Vasco pode ter finalizado mais mas o Bahia levou muito mais perigo ao gol do Vasco o Bahia tomou a bola na trave o Bahia fez um gol o Arthur Salles perdeu dois gols feitos eu ia falar que uma criança de cinco anos faria mas obrigado por ter substituído essa ofensa por uma palavra simples desculpa porra desculpa se escorar nisso é loucura o Vasco fez um jogo merda contra o Bahia a ideia é que o Curitiba de início a gente procure fazer a mesma coisa mas o que vai acontecer depende do contraponto do outro lado o Vasco perdeu um caminhão de gols no primeiro tempo pô desculpa irmão não vi o mesmo jogo que você não eu não vi que caminhão que o Vasco perdeu de gols não caminhão de gols o Vasco perdeu um caminhão de gols contra o Bahia tu achou isso no final do primeiro tempo tu pensou isso pô o Vasco perdeu um caminhão de gols tu tá brincando o Bahia chutou uma bola na trave com cinco minutos de jogo o Bahia fez um gol porra o Pedro Raul chuta uma bola lá da puta que pariu que quase foi um gol o Alex Teixeira perdeu um gol uma chance que eu me recordo aqui de de cabeça tá ligado pô pelo amor de Deus e tipo assim porra eu tô falando de chance clara mano eu não tô falando de bololô na área de chute da puta que pariu eu tô falando de chance criada mano porra o que eles vão apresentar falasse um pouquinho e se perdeu um caminhão de gols como você tá dizendo é incompetência porra é incompetência do Andrei a gente já conhece toda a qualidade dele mas queria ouvir de você essa tentativa do Vasco de aproveitar o jogador o máximo possível inclusive atrasando um pouco a apresentação dele pra seleção na volta aproveitando os poucos jogos que ele tiver antes de se apresentar fora e essa opção por em aproveitando ele já não ir fazendo a transição pro que será o Vasco quando ele não estiver tanto a serviço da seleção quanto fora daqui queria que você falasse um pouquinho por favor claro o Andrei é um jogador muito importante pra nós porque é um jogador que apesar de ser muito jovem e tá nesse processo de transição que eu citei anteriormente ainda tá se firmando ainda tá amadurecendo no futebol profissional né lembrando que é a primeira série A dele é um jogador muito inteligente é muito novo né os caras são muito o meio campo do Vasco é porque o Jair chegou e deu é muito importante né mas o meio de campo do Vasco era muito novo né tipo ocupar espaços pra fechar espaços o Andrei tá entre os 10 maiores interceptadores do campeonato isso é um ponto importante pra se dizer são 4 rodadas mas ele tá entre os 10 melhores interceptadores nas primeiras rodadas foi o jogador que mais interceptou e roubou bolas a nosso favor então é um jogador que tem um peso importante no elenco e é um jogador que além disso consegue chegar a área consegue fazer gol ele fez contra o Atlético Mineiro essa participação do Andrei na chegada a área que ele fez de forma porra magistral na série B ele não tá conseguindo fazer muito bem na série A o que é totalmente justificável o nível de enfrentamento é diferente pra caralho se ele chegar mais o Vasco caralho vai ter um ganho absurdo ele fez um gol contra o Atlético mas ele poderia chegar um pouquinho mais na área não tem jeito numa situação de bola parada mas é um jogador que tem essa possibilidade de chegar à frente sobre essa preparação a saída dele a gente tem feito isso isso não envolve só o fato do Andrei eventualmente não começar um jogo ele tem saído dos jogos tem entrado substitutos a preparação pra sair do Andrei deveria ser uma contratação que o Vasco já não fez então o Vasco já está atrás a gente tem buscado outras alternativas a gente tem buscado possibilidades e a gente vai fazer isso com maior intensidade a partir do momento que ele se apresentar na seleção porque de fato a gente não conta com ele e vai precisar buscar soluções internas dentro do que a gente tem mas a gente já vem trabalhando elas diariamente vem fazendo as substituições durante os jogos também quando o Andrei cansa ou por alguma mudança de ordem técnica ou tática ou estratégica enfim que envolva a saída dele naquele momento a ideia é que a gente possa postergar o máximo possível eu não consigo te dar uma data exata mas contra o Curitiba com certeza ele vai estar presente coisa boa Barbera e Thiago da Band tudo bem acho que desde que você chegou ao Vasco a gente falou alguns momentos sobre o processo sobre a montagem do elenco você disse que o Vasco saia atrás você até repetiu hoje dos adversários por conta de estar começando um elenco novo um novo projeto um novo treinador acho que já se passaram alguns meses talvez o quinto mês de trabalho queria saber de você a gente sabe que tem uma próxima janela em julho e a gente depois dos jogos não consegue falar muito sobre isso porque a gente fica muito sobre os jogos queria saber de você o que que falta em peças se hoje você puder escolher duas peças dois jogadores ou só posicionamento dentro de campo peças dentro de campo o que que você escolheria você precisa de um volante você precisa de um lateral você precisa de um atacante o que que o Barbera precisa hoje pra fazer esse Vasco ideal esse Vasco que ele vem montando dois jogadores o cara tá de sacanagem o Vasco precisa de dez jogadores é porque aí é o famoso né é pra que é o que o Vasco é pra que que o Vasco vai brigar se o Vasco for brigar por algo maior tem que ter dez caras tô falando de dez titulares não tô falando de porra o Vasco precisa contratar porra janeiro etc boa tarde eu não vou conseguir te responder a sua pergunta como você espera porque se eu disser a você que eu preciso da posição X amanhã o Paulo vai receber quarenta nomes daquela posição isso e a gente sabe que o Vasco porra não gosta de receber nomes de pessoas o Vasco gosta de e os que custavam um vão estar oferecendo sendo oferecidos por cinco então não é inteligente da minha parte dizer isso ou não o que eu posso dizer e a gente já isso me irrita profundamente eu sei que tipo assim tá correto a lógica dele né ele vira e fala assim não o Vasco precisa de um volante aí amanhã oferecem dez volantes em vez de custar dois milhões vão custar oito tá ligado perfeito só que aí o que o Vasco faz o Vasco não contrata ninguém nem por dois nem por oito nem por um nem por dez nem por vinte né pra evitar é o Július né bizarro não tem como o cara né querer cobrar dez vezes mais se você não pagar nada então você fica protegido eu como o Paulo é que a gente entende que sim que existem peças que vão chegar no meio da temporada o clube tá se mexendo a gente tem um departamento de mercado de scout que tá fazendo esse trabalho e quando isso acontecer a ideia é que a gente consiga elevar o nosso nível a gente vai caminhar nessa direção enquanto não abre a janela eu tô trabalhando com o elenco que eu tenho aí volto a dizer diariamente procurando alternativas procurando variações ajudando eles a se desenvolver individualmente acabei de citar na pergunta anterior do colega muitos jogadores que tiveram rendimento na temporada passada num nível e hoje essa temporada estão rendendo muito mais isso também é trabalho do treinador é trabalho do clube então a gente segue desenvolvendo encontrando uma forma como equipe mas também melhorando eles individualmente porque isso agrega valor não só a equipe mas agrega valor ao clube pode é que não tá pagando nem os que já tão lá isso é fake news meu caro é uma fake news de uma madeira de piroca clube também né então a gente segue com esse trabalho mas eu não vou te falar quais são as posições nem eventuais nomes isso eu não vou fazer mas o cara sabe né todas eu acho que tem situações que a gente tá tá mapeando tem nomes talvez que a gente já tenha discutido mas não vou abrir eles aqui Obrigado Boa tarde Primeiro eu queria só uma constatação e se for é ótimo pra nós porque é muito raro você falou sábado à noite praticamente domingo e dois dias depois antes de um jogo que tem sido volta a dizer raro e por favor tomara que seja comum você vem falar com a gente aqui me parece que é um pouco do incômodo até do muito acho ótimo volto a repetir essa cobrança desproporcional que teve na semana acho corajoso do Babier puxar essa essa coletiva assim meio que do nada né pra falar da situação do Vasco acho maneiro porra tipo assim acho que ele pode vir na boa também porra só vir pra meio que responder as críticas é justíssimo ele ter que responder porque porra os caras tomam porrada pra caralho na internet e eles não conseguem se defender mas pô vem na boa também se o Vasco ganhar puxa uma coletiva de novo pra conversar trocar uma ideia só que é chato pra caralho pra eles também né muito que aconteceu de crítica depois do jogo quero saber se é isso mesmo você queria falar hoje gostaria de falar porque foi uma chuva de críticas se você queria se defender ou enfim justificar e eu lembrei da tua entrevista de apresentação aqui no dia 12 quando você falou duas coisas muito emblemáticas primeiro a sua forma de jogar um time ofensivo um time propositivo um time com pressão alta enfim mais vírgula você disse não sei se em 15 30 ou 40 dias a gente vai atingir bom quinta-feira você completa 150 dias está muito distante ainda do seu Vasco que você tanto idealiza e diante disso a variação de jogo buscar novas fórmulas você foi elogiado pelo Abel Ferreira como o melhor treinador de futebol no Brasil no modelo posicional você deve ter ouvido essa entrevista mas às vezes fazer uma modificação tática colocar três zagueiros adiantar os laterais que você tem que são ótimos você viu Piton marcando Arias o tempo todo e chegando pouco à frente de repente fazer essas variações no segundo tempo o Arias se sobressaiu não teve jeito mas no primeiro etapa eu acho que estava encaixada a marcação colocar o Paulo Henrique que foi um jogador que contra o Atletico naquela tragédia foi tão bem você pensa em de repente mudar também um pouco a sua filosofia posicional para atingir um Vasco ideal em menos de 15, 30 ou 40 dias obrigado bom, boa tarde primeiro ponto já ia para o segundo mas o primeiro ponto eu acho que dois pontos principais contribuíram para isso acabou que no jogo no pós-jogo quando eu fui para a coletiva tinham muito poucas pessoas presentes na coletiva então as perguntas acabaram sendo poucas eu não tive oportunidade de desenvolver os temas um outro ponto importante é que quando a gente se encontra nesse momento eu consigo abranger tema jogo sábado meia noite geral ralou acho que não ficam restritos ao jogo e ao resultado do jogo e eu acho importante isso eu acho importante que o torcedor ouça né mais essas coisas do macro também do que só o jogo o macro game do resultado do jogo então acho que é um momento que a gente tem que a gente pode discutir coisas como eu disse no macro coisas maiores olhar para trás resgatar algumas coisas caralho lançou o macro o famoso o Vasco é o é o Brasil no LOL mano muito entusiasmo e pouco macro tem se falado muito isso da questão do jogo propositivo e aí lembrar vocês que algumas semanas atrás o Vasco era elogiado porque fazia um gol e continuava atacando e continuava atacando é o mesmo Vasco eu não lembro desse elogio isso nunca aconteceu foi mal barbilha o Vasco nunca foi elogiado por isso acho que eu perdi esse momento posso estar falando bosta no Carioca não não aconteceu não mano esse dia não houve não pô com todo respeito eu perdi esse momento aí perdi esse momento aí tipo assim se foi contra Volta Redonda Madureira Bangu desculpa isso aí é episódio filler né da temporada contra Vasco contra Flamengo contra Botafogo contra Fluminense Vasco até fez um bom jogo Vasco fez um bom jogo contra o Fluminense no Carioca tomou o taca Vasco fez um bom jogo contra o Botafogo muito condicionado pela expulsão também esse jogo eu não vi infelizmente porque eu tava viajando mas tava no avião mas pô beleza contra o Flamengo Vasco tentou trocar levou a pior e no Brasileirão Vasco fez dois gols contra o Galo Relâmpago graças a Deus segurou as pontas Vasco fez dois gols contra o Palmeiras tomou um empate teve esse teve esse elogio meu Deus que o Vasco não para de atacar posso tá maluco aqui mas não só que agora é outro adversário é outro contexto é outro nível de competição a gente não abandonou aquela ideia né mas existe um adversário que em alguns momentos nos permite se aproximar mais daquilo em outros momentos nos obriga a ter uma outra leitura a ter outras soluções a ter outra dinâmica mas os treinos vão nesse sentido vão nessa direção vale lembrar que o gol que a gente fez contra o Fluminense foi um gol que a gente adiantou a marcação a gente pressionou estudou a situação e fez o gol tentamos fazer em alguns outros momentos não fomos capazes porque o Fluminense tem essa capacidade grande de sair jogando de atrair o adversário e a gente acabou tendo que recuar tendo que fechar espaços mas a ideia e o objetivo continua existindo ali então eu acho que respondendo a sua pergunta o que a gente tem visto é um Vasco que tem conseguido até agora mostrar diferentes caras mas que precisa encontrar um equilíbrio precisa encontrar encontrar o equilíbrio entre continuar sendo uma equipe que em alguns momentos vai conseguir fazer esse jogo mais propositivo vai atacar vai continuar atacando quando tiver as possibilidades e tiver o espaço para isso e encontrar o equilíbrio para se defender para se resguardar para entender as suas limitações dependendo do adversário eu acho que esse é um caminho que a gente está está oscilando e volto a dizer a gente falou sobre isso eu disse muitas vezes que a gente ia oscilar disse que a nossa calçada não era na Vieira Solto que a gente estava na Avenida Brasil e que a gente ia ter muitas dificuldades então a ideia não é justificar a ideia não é vir aqui defender os pontos eu acho que as críticas fazem parte os contrapontos são importantes eu entendo demais a posição e a função de vocês e acho que é essencial que existe caso é a tocha que os técnicos barra jogadores assistem a reprise do jogo depois para pegarem um pouco da noção das coisas ou então a gente discutiu isso aqui em casa depois do antes da do clássico antes do clássico contra o Flu na sexta-feira aí ficou conversando eu, Luiz e João e a minha opinião baseada em absolutamente nada é que os jogadores não assistem a minha opinião se o técnico chegar no treinamento e mostrar o VT beleza não sei se a tua pergunta tem a ver com isso porque quando o Golden State perde o jogo 6 o Curry posta no grupo lá dos jogadores que ele estava vendo o replay do jogo e não estava conseguindo dormir e o Draymond Green fala eu também acabei de ver o jogo agora e não consigo dormir ou o contrário foda-se acho que isso não acontece no futebol brasileiro só alguns alguns poucos caras mas acho que isso não acho que isso tipo assim sei lá o Vasco perdeu pro Bahia nenhum jogador do Vasco viu o replay do jogo por conta própria chegou em casa botou no Sport TV pra rever o jogo o que ele errou o que não sei o que essa fonte aqui é do meu cu literalmente estou tirando do meu cu é o que eu acho agora com certeza no treinamento no próximo treinamento o técnico deve mostrar as coisas tá ligado o técnico deve mostrar pô vocês erraram aqui 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 aí sim entendeu aí sim mas eu nunca conversei isso com o jogador o que incomoda muitas vezes é quando se cria um pseudo-verdades e se começa a propagar elas com uma coisa que elas não são isso incomoda então volto a dizer o Fluminense teve muito mais posse de bola ano passado Conceição Edmar vendo a reprise contra o Cruzeiro não, ver a reprise de vitória é mole aí todo mundo vê tem que ver a reprise da derrota ver a reprise da vitória eu vejo mesmo que você chegar do estádio entrar no GR e ver os gols isso aí é mole é ver a derrota o que errou na derrota é isso esse foi o questionamento da questão porque o Golden State os caras do Golden State fizeram isso o que isso gerou eu acabei de falar duas finalizações dentro da área ponto final não estou dizendo que eles não foram melhores não estou dizendo que eles é isso agora daí adjetivar o comportamento do Vasco como isso como aquilo como aquilo outro aí é julgamento não é opinião a opinião eu sempre respeito o julgamento é sempre mais complicado o julgamento ofende o julgamento mexe com as pessoas teve uma entrevista muito bacana vocês talvez tenham tido a oportunidade de ver do Anderson Moreira depois da final da Copa do Nordeste ele falando e devolvendo o lugar de ser humano aos treinadores mas não só aos treinadores aos jogadores também nós somos seres humanos a gente quer acertar a gente quer fazer as coisas bem em alguns momentos a gente consegue fazer isso melhor em outros momentos a gente não consegue então esse é um grupo que trabalha muito muito dedicado e aí eu digo isso de inverdade porque eu gostaria de lembrar a vocês que apesar do empate contra o Palmeiras a equipe saiu aplaudida pela torcida o que é evento raro no Brasil e no Vasco e contra o Fluminense a equipe saiu aplaudida pelo torcedor que foi no estádio pelo torcedor que viu o jogo então é difícil às vezes do lado de cá aceitar não a opinião como eu disse mas a imposição de verdade por pessoas que talvez não vão no estádio talvez não vejam o jogo talvez peguem algumas estatísticas e aí querem criar uma verdade em cima daquilo isso é que eu não vou concordar não posso aceitar eu não aplaudi o empate contra o Fluminense não contra o Palmeiras eu aplaudi contra o Bahia eu não vaiei mas teve gente que vaiou o pato é que é o seguinte o Twitter não reflete a realidade é importante que o Barbieri saiba disso a internet não reflete a realidade eu falei isso esses dias o torcedor do Vasco está paciente esse é o torcedor do Vasco paciente está ligado aplaudindo o empate legal bacana agora foi o que o moleque falou se o Vasco não ganhar do Coritiba a torcida do Vasco vai começar a dar uma desandada porque começa a se encaminhar um cenário que a paciência volta a repetir isso é um comportamento cara de um torcedor que está fudido há 20 anos tá ligado e aí porra mano isso é um bagulho inevitável a SAF traz um respiro e tu quer que o bagulho aconteça instantaneamente aí tu vira para esse cara que ficou 20 anos esperando e falou assim irmão sabe o que tu faz agora pô espera só mais um pouquinho porra aí o cara fica maluco porque ele está jogando contra times que porra talvez seja pior do que ele e não está tá ligado então assim eu tenho certeza o o torcedor do Vasco está paciente está paciente legal né mas tem uma hora que porra precisa mostrar o resultado então isso sim é um ponto que incomoda então o torcedor aplaudiu porque ele aplaudiu porque ele sabe que a equipe está entregando tudo dentro de é porque eu acho que tipo assim eu acho que o torcedor do Vasco ficou feliz com a vitória contra o Galo porque foi uma vitória contra o Galo no Mineirão um jogo duríssimo e o Vasco foi lá e ganhou o Vasco aplaudiu contra o Palmeiras porque sabe que o Palmeiras é um adversário difícil pra caralho o Vasco fez 2x0 e trocou tá ligado pô o Palmeiras mexido não era exatamente o Palmeiras titular mas era o Palmeiras ainda assim tá ligado contra o Bahia a torcida do Vasco não vaiou porque entende o processo e contra o Fluminense eu acho que foi mais um alívio do que qualquer coisa não é celebrando a atuação do Vasco desculpa né não é a torcida do Vasco não celebrou a atuação do Vasco no Maracanã contra o Fluminense celebrou um ponto e é isso e olha lá ele sabe que todos os jogadores estão lutando estão se entregando estão suando que é o que a gente disse que era o básico que é o início o torcedor quando vai no estádio hoje ele vê uma equipe que se entrega que busca o resultado que em alguns momentos é empurrada pra trás que erra como eu disse a questão que precisa melhorar que tem aspectos a desenvolver que tem ajustes a fazer porque é uma equipe em formação mas ele vê uma equipe que corre muito por essa camisa aqui por isso que ele aplaude sobre as variações as variações a gente tem feito elas talvez não tenha ficado tão evidente nos últimos jogos até a gente acabou mantendo mais um padrão em função de muito de como os adversários jogavam de empurrarem cinco atacantes na nossa linha a gente tem que acabar muitas vezes defendendo com cinco mas a gente já jogou projetando mais o Puma ou mais o Piton no segundo tempo contra o Bahia eu tentei variações eu joguei com dois centravantes o Carabarral com o meia de um lado o Orejano vindo de fora pra dentro do outro lado pra o Puma ter espaço pra passar mas a gente acabou não sendo efetivo foi uma variação que a gente trabalhou a gente terminou o jogo contra o Fluminense com dois centravantes né situação de três zagueiros eu não me lembro se a gente não eu substituí o Robson pelo Capasso né mas a gente tava atuando com três zagueiros porque o Puma tava fazendo o terceiro zagueiro naquela situação a gente desceu o Puma ele afunda um pouco né o Puma o PEC o PEC desce e o Puma vem fazer uma linha de cinco né bagulho bagulho doido PEC até o final da linha então a gente não atuou com três zagueiros de ofício contra o Bahia foi assim mas já jogou posicionalmente com três jogadores fazendo a função de três zagueiros já alternou o primeiro volante já alternou a gente vem buscando agora eu não posso é fazer a variação pela variação eu preciso fazer a variação quando ela quando tem um sentido fazê-la né ou porque o adversário exige que a gente faça ou porque as coisas não estão encaixando mas a gente tem que trabalhar nesse sentido e eu acredito que ao longo da temporada vocês vão perceber e ver mais isso Marbello boa tarde alguém do canal de Bolaço acho que é transmissão de pensamento você citou a entrevista do Enderson Moreira e tem o contraponto da comemoração do Luvanor também na final da Copa do Nordeste seria uma das minhas perguntas cada vez mais nós estamos vendo atletas desabafando da pressão e da desumanização que tem sido feito com atletas treinadores ou quem milita em esportes de alto rendimento fiz uma pergunta para o Gabriel Peck na última coletiva de como é que ele tem lidado com essa pressão do externo ele até desabafou aqui que chegou a chegar chorando algumas vezes em casa se questionando se realmente ele era bom o que estava acontecendo com ele e graças a Deus esse ano ele teve uma virada queria que você comentasse do seu lado como é que tem sido trabalhar com esporte com essa pressão externa e com um pouco de desumanização que a gente vê principalmente nas redes sociais e em cima disso eu vou uma aspas o William deu uma entrevista dizendo o seguinte eu não quero voltar para o Brasil nunca mais eu não vim ao Brasil para ser ameaçado ele fala que os jogadores trabalham aqui em condições desumanas aspas para o William que jogou no Corinthians voltou para o semana para o Fulham da Inglaterra sobre contraponto volto na situação do Lucoregiano o Lucoregiano um jogador que até aqui você falou de números é o jogador que mais tem dribles certos do Vasco no campeonato e um dos maiores aproveitamentos um jogador que demonstra muita qualidade e tem se tem citado que ele tem um pouco de dificuldade na marcação em alguns jogos você acha que precisa de um atacante que recompone um pouco mais e por isso tem utilizado ele menos ele é um jogador que tem muita qualidade não é mais fácil corrigir vai um contraponto aqui essa eventual falta de recomposição dificuldade dele marcar mas privilegiar um pouco mais a técnica e oportunizá-lo mais lembrando que foi o jogador mais caro do Vasco na temporada foi um de 23 24 milhões de reais teve infelizmente duas lesões no começo do ano que o atrapalharam então são essas duas questões a pressão de maneira geral para se trabalhar com esporte e esse contraponto do Lucoregiano obrigado vou começar pelo Luca depois vou no outro ponto porque Luca é o Oregiano porque eu acho que o outro ponto é um pouquinho mais delicado a gente vem trabalhando para desenvolver essa questão do Luca conseguir eu acho justo a segunda pergunta dele tipo assim se o cara não sabe marcar será que vale a pena eu fazer um esquema que meio que cobre esse defeito do cara se ele me entregar ofensivamente vale a pena eu deslocar um cara para ficar cobrindo o espaço que ele não vai cobrir tá ligado isso tem que ser pensado de fato ajudar mais defensivamente agora tem uma coisa que é característica daí eu vou pegar dois jogadores dois que estão jogando e acho que vocês vão entender bem o que eu vou falar até um deles é mais maduro mais consolado eu não posso pedir para o Alex o que eu peço para o PEC porque o Alex não tem características físicas para fazer o que o PEC consegue fazer com naturalidade e aí vale lembrar que no jogo contra o Palmeiras por exemplo o Alex precisou ser sacrificado porque o Palmeiras fazia sempre uma saída com som com três segurando o Marcos Rocha que é um lateral que fica então o Alex ia ter a vida facilitada só que nesse jogo em especial o Palmeiras mudou não veio com o Marcos Rocha e fez uma construção com três com o Piqueireche e soltou o lateral os caras são muito bons é inacreditável Alex lateral direito e o Alex precisou correr atrás do lateral direito e correu para uma situação que eu não tinha como prever que ia acontecer antes de começar o apito inicial correto? então é para mostrar a dificuldade do treinador também e o Alex teve se sacrificou e essa foi uma das razões que naquele jogo especial o Alex precisou sair então por mais que eu tente desenvolver algumas coisas com o Luca tem coisas que ele não vai ser capaz de me entregar e eu preciso ter sabedoria para criar uma forma e uma maneira de jogar onde eu possa potencializar aquilo que ele tem de bom e expor ele menos vezes aquilo que talvez ele não tenha de tão bom tem um outro ponto importante o Luca como a gente já discutiu aqui joga essencialmente aberto do lado direito perfeito ou não? nós temos mais um jogador que vem jogando essencialmente aberto do lado direito que é o Peck que hoje é o jogador que mais tem participação em gol da equipe do Vasco eu vi vários do chat falando eu não acho justo jogar o Peck para a esquerda tá ligado? todo respeito o maluco está vivendo o melhor início de temporada da vida dele aí quando ele está tendo o melhor início de temporada da vida dele vai jogar o cara para uma posição que ele não joga para privilegiar um cara que eu não sei como é que é com todo respeito eu sou pessimista não vou nem seguir aqui meu raciocínio mas beleza para bom entender minha palavra basta então eu não sei eu não sei mano o que o Orelhano pode me mostrar eu sei o que o Peck está mostrando então com todo respeito o cara vai jogar quando o Peck não der para jogar se ele não consegue fazer outra parada é isso que ele vai ser porque o Peck não dá para tirar do Vasco hoje ponto tá ligado? ponto e pô com todo respeito Bruno ele joga ele entrou de 30 minutos contra o Bahia ele entrou contra o Palmeiras entrou pouco entrou pouco tempo entrou olha que porra mano com todo respeito ele até agora não conseguiu mostrar pô 30 minutos é coisa para caralho tá? eu já falei 30 minutos é coisa para caralho beleza? e porra o Bahia tem um projeto pica de saf pode virar um super time mas hoje o Bahia não é um super time né? assim como o Vasco também não é dava para ele ter mostrado mais contra o Bahia tá ligado? dava para ele ter mostrado não mostrou podem jogar os dois juntos em alguma circunstância sim em outra circunstância eu tenho que fazer uma escolha natural então em alguns momentos eu posso escolher para o PEC iniciar e talvez o PEC vai sair vai entrar em o Luca em outros momentos vou começar com o Luca em outros momentos se eu entender que é possível que os dois joguem juntos os dois vamos jogar juntos mas são escolhas né? quando eu entendo a pergunta mas é que eu preciso abranger ela porque senão a pergunta parece que a escolha é só assim Luca sim ou não não é Luca sim ou não para o Luca entrar eu tenho que modificar a equipe as modificações envolvem isso, isso, isso existe uma dinâmica existe um sistema e existe uma engrenagem e tem o processo de adaptar ele só entra no fim com o time perdendo ué irmão mas aí caralho fudeu você quer que ele entre quando tiver 3x0 para o Vasco ele entrou empatando contra o Palmeiras também aí é foda mano tipo assim que condição que você quer dar para o cara ele tem que mostrar se é visco cara eu não sei onde que o torcedor do Vasco acha que o cara porra entrar 1x0 no placar aos 15 aos 12 do segundo tempo ai tadinho do cara entrou com 12 1x0 como é que ele vai conseguir mostrar porra imagina só como é que ele vai mostrar caralho já imaginou se ele faz a jogada no empate seria do caralho né porque tipo fazer gols né porra é aí que ele tem que mostrar o trabalho dele porra caralho ele tem que ir para dentro porra aí eu vou te perguntar tu tiraria o pack do time titular hoje para colocar o orelhão porra se tu falar que sim desculpa tu é lunático tu é lunático porra não dá mano o pack é o melhor jogador o pack é o melhor jogador do Vasco porra contra o Fluminense jogou com virose jogou foi o melhor do Vasco porra só tinha jogado a carreira inteira no Vélez nunca tinha saído do Vélez pro Luca tudo é novo o clube é novo o país é novo a pressão que você acabou de citar que eu vou responder agora é nova né então tudo é novo ele está se adaptando ainda ele é um menino que quando chegou completamente introvertido não é que ele não sorria ele não abria a boca hoje o Luca sorri hoje o Luca brinca com os companheiros o Luca está se soltando e o jogo dele vai se soltando também então é o que você citou o drible o improviso essa capacidade ele tem ele está se soltando mas ele ainda está nesse processo tenho certeza que o Luca vai ajudar demais a equipe do Vasco ao longo da temporada mas ele está no processo e aí o Luca precisa ter paciência eu preciso ter paciência e eu 20 vezes mais né pra não rotular algumas pessoas com as que ele entrou em um outro jogo não conseguiu desequilibrar e eu já ouvi gente falando que o Luca não servia que só se escava que era isso não, não posso fazer isso óbvio que tu não vai fazer isso né então é preciso de paciência minha, do Luca do torcedor de todo mundo porque ele vai entregar aquilo que todo mundo espera existe uma cobrança que ela é irreal que ela é desproporcional que ela não faz sentido do ponto de vista lógico e que traz um peso muito grande pra quem trabalha porque num dia você não serve no outro dia talvez você seja bom e depois você não serve de novo não existe eu não conheço nenhum outro segmento ou profissão onde isso aconteça tão rápido com tanta frequência em qualquer lugar você precisa de um tempo pra avaliar a pessoa a construção de qualquer carreira de qualquer trabalho envolve erros e acertos né você mesmo provavelmente não é o mesmo profissional hoje que você era no início você cometeu erros você precisou enfim aprender com seus erros você precisou de opiniões pessoa de ajuda pra evoluir pra crescer agora ó o futebol tem se tornado uma coisa desproporcional desumana o jogador sempre quer acertar nem sempre ele é capaz de acertar mas ele quer acertar né e com o treinador a mesma coisa pra mim também é difícil pra mim é muito difícil em alguns momentos porque não basta ter a certeza de que você tá fazendo as coisas certas né em algum momento você precisa de um reconhecimento você precisa você espera isso como ser humano nós somos seres afetivos seres sociais a gente precisa desse contato em alguns momentos o treinador é uma figura que ele sabe que tá fazendo as coisas ele sabe que tá no processo ele sabe que tá no caminho só que é só porrada só porrada e muitas vezes ele é se imputa culpa nele em situações que ele não controla a finalização de um jogador dentro da área ele não controla um erro do defensor ele não controla ele pode trabalhar na semana pra ajustar e eu não tô querendo fazer né nós estamos todos juntos perfeito ele tem razão nesse aspecto todo o mesmo barco e vai se criando essa dinâmica ao ponto de muitas vezes você ter receio de sair pra jantar porque você não sabe o que você vai ouvir na rua você ter receio de sair com a sua família e as vezes você é cobrado pela sua família porque a sua família quer sair com você a sua família quer ter o seu momento de lazer quer ter o seu momento de convívio a gente já quase não tem tempo porque o calendário a gente sabe como que é a dinâmica dos treinos olhar vídeo e tal e aí quando você tem tempo as vezes você acaba se privando porque você não sabe que você vai ouvir o tipo de cobrança as besteiras pra mim é muito emblemático eu tenho um filho que hoje fez 16 anos mas acho que uns 4 anos atrás 4 ou 5 anos atrás ele foi no estádio e a torcida tava xingando o pai dele e ele não quis mais ir no estádio ele é meu filho e aí eu pergunto a vocês assim o que o futebol ganhou com isso no que o futebol se tornou melhor é cara é muito cruel mesmo cara mas isso não vai mudar tá ligado é foda tipo assim é muito duro ouvir isso é muito duro ouvir isso tá ligado mas isso é uma parada que não vai mudar essa reação do torcedor de xingar de caralho a 4 isso não vai mudar tá ligado obviamente que tem um overreact pra caralho e tem um porra pessoas na internet a internet faz isso com as pessoas tipo assim porra caralho é uma hiper exposição de tudo uma hiper ofensa é uma hiper porra toda agora pô especificamente nesse caso aí é foda o cara fala xingar o cara de filha da puta dentro do estádio é do torcedor tá ligado é um bagulho que agora ameaça isso aí foge totalmente do normal tá ligado do padrão não adianta a gente ficar aqui porra tentando ah não porque o Yanis falou ah ele não fracassou ah mas aqui porra caralho eu acho que a gente vai caminhar pra lugar nenhum tá ligado acho que a gente tem que atacar o problema que é tipo assim eu concordo com o que ele está falando é o objetivo do cara que xingou ele lá ou da torcida inteira 6 anos atrás ele estava no Flamengo não era porra melhorar o futebol tá ligado era melhorar o Flamengo na cabeça do torcedor tá ligado ele era um problema do Flamengo naquele momento tá ligado porra então tipo assim não adianta ninguém está ali pensando num bem maior especificamente nesse caso que ele contou é triste pra caralho mesmo mano é triste pra caralho mesmo tipo porra o filho dele chegar em casa e falar porra não quero mais ir pro estádio porque te chamaram de burro tá ligado isso é uma merda não consigo imaginar tá ligado porra é horrível só que porra isso faz parte desde que o mundo é mundo isso especificamente isso que ele falou isso não é sinal dos nossos tempos isso é desde sempre o que é sinal dos nossos tempos é porra a internet desse jeito que é que você tem acesso a uma caralhada de coisa ele deve receber mensagem deve receber o porra sei lá o whatsapp deve isso aí foge do controle tá ligado eu tô falando mas eu sei que não vai mudar né eu gostaria eu acho que vai melhorar eu acho que vai melhorar mudar não vai mas acho que vai melhorar essa questão do tipo assim eu acho que honestamente né acho que cada vez mais com os clubes virando empresa então nem se fala cada vez mais vai se cobrar dos caras de cima tá ligado do torcedor entender que o cara que tá ali jogando que ele considera ruim não é ruim porque ele quer ah pô tô aqui jogando pô quer saber vou errar esse passe aqui eu sou um merda tá ligado eu acho que a cobrança vai começar a ir pra uma escala maior mas vai sempre ter essa cobrança é impossível que não tenha é só natural do cara mano tá ali dentro do estádio o cara erra um passe ele vai falar o que pô tá ligado não tem o que fazer não tem o que fazer mas eu acho que a cobrança nas redes sociais acho que vai começar a tomar outros também outros rumos mas nunca vai deixar de xingar um cara porque senão tipo assim seria o mundo ideal né todo mundo entendendo que é uma profissão que todo mundo quer vencer que todo mundo tá dando o seu melhor aí é irreal pô nós fizéssemos um esforço nesse sentido é o top volto a dizer a crítica ela faz parte ela é pertinente mas escolher as palavras é importante aí ó tá falando comigo concordo escolher como vai se dizer as coisas é importante escolher como você vai colocar como você vai julgar as pessoas é importante entendeu eu tenho responsabilidade vocês tem responsabilidade vocês são profissionais certo ou não são formados em jornalismo vocês não são qualquer um que tá na rua dando opinião vocês não são uma pessoa que eu não sou formado em jornalismo hã? foda né eu não sou merda eu queria ter me formado meu pai porra sonho do meu pai que eu me formo pô eles têm responsabilidade naquilo que vocês vão falar e na maneira como vocês vão transmitir e isso ajuda a controlar o termômetro do torcedor é verdade é verdade porque é emoção então eu eu preciso vir aqui escolher bem as minhas palavras ter educação fazer o contraponto colocar a minha opinião pra vocês com educação com discernimento posso concordar ou posso não concordar mas a gente precisa que também o outro lado aconteça e por favor não tô dizendo que tudo isso é responsabilidade de vocês de maneira nenhuma mas como nós estamos na mesma sala a gente tá conversando é meu papel ter o termômetro dentro de campo eu não posso chegar pros meus jogadores e falar quebra a perna dele porque isso é uma irresponsabilidade além de ser antiético claro primeiro é uma irresponsabilidade contribui pra violência eu não posso ir numa entrevista aqui incitar a minha torcida a ser violenta contra a outra torcida porque é antiético porque eu não acredito mas porque eu tenho um papel de responsabilidade quando eu tô aqui eu tô representando uma instituição e a minha voz tem peso as pessoas vão ouvir e a mesma coisa do outro lado né então quando você vê falas inflamadas com desrespeito com xingamento isso traz esse tipo de comportamento e gera essa situação que você falou vai chegar um momento em que não vai valer a pena por mais que o treinador a minoria a minoria consiga ter um bom salário consiga vai valer sempre a pena ter boas condições de trabalho e tudo mais chega um momento em que não vale a pena qual é o preço de ver o seu filho crescer? as pessoas não pensam nisso qual é o preço que você coloca pra deixar de ver o seu filho crescer? qual é o preço que você coloca pra deixar de estar com a sua família? ontem eu tava no cinema fui ver a porra do guardião da galáxia e o lanterninha ela falou porra, é o nosso Vasco porra, eu ia virar pro cara e eu falo assim porra, irmão ah lá o que que tu me o que que tu me sugere? pô, moleque a quantidade de vezes fala com os caras lá fala com os caras lá o que, rapazão? eu não jogo mas eu nunca joguei o famoso eu nunca joguei por último porque eu quero fazer uma pergunta pra você de um VT especial que a gente tá fazendo pro final de semana e não tem a ver com o próximo jogo teremos final de semana Vasco e Santos um confronto primeira vez que eles vão se enfrentar depois das mortes de Pelé e Dinamite eles chegaram a se enfrentar três vezes ali no começo da década de 70 Dinamite começando Pelé finalizando a sua passagem no Santos eu queria te perguntar qual que é o tamanho de participar de um confronto que reuniu dois dos maiores artilheiros da história do futebol brasileiro e qual que é o tamanho da história desse jogo desse confronto Vasco contra Santos Eu vou responder esse primeiro ponto pegando o gancho da última pergunta esse é o bônus essa é a parte boa do futebol é poder participar de um momento como esse mágico de poder estar fazendo história de poder estar participando de um confronto que marcou a história do futebol brasileiro essa é a parte fantástica do jogo espero e gostaria que essas partes fossem muito maiores do que o outro lado que a gente tava citando então eu acho primeiro é um privilégio eu na minha posição tá podendo participar de um jogo que tem essa história que tem esse tamanho que tem essa grandeza o fato da gente ter perdido dois grandes ídolos perdido no sentido da passagem deles porque a história deles não vai se perder nunca eu acho que talvez marque ainda um pouco mais o jogo são dois ídolos meus eu acho que do futebol brasileiro eu acho que do futebol mundial e o que eu espero é que a gente possa ter um grande jogo no domingo que possa ser um grande espetáculo eu sei que tem três resultados eles vão lutar pelo deles nós pelo nosso tem um que talvez não atenda nenhum dos dois mas eu acho que antes do resultado tem que vir um bom jogo tem que vir um espetáculo justamente para fazer jus a história do confronto para fazer jus a esse enfrentamento de duas grandes equipes que escreveram e continuam escrevendo a história do futebol brasileiro aí cara assim eu concordo com a maioria do que o Barbieri falou e tipo assim a grande questão é que o torcedor quer que o Vasco só jogue bem tá ligado a qualquer custo óbvio que não e aí entra essa questão que ele falou a gente eu acho eu acho bom pra caralho essa resposta dos jogadores tá ligado o Yannis falou nesse fim de semana o Curry lá teve bagulho de porra eu vi o jogo tava puto mesmo eu acho isso do caralho mano humanizar os caras eu acho do caralho mas eles também tem que dar a cara mano saco é tipo assim é difícil pra caralho isso que o Barbieri fez hoje é difícil pra caralho isso que o Barbieri fez hoje lá em 2021 quando o Vasco tava na primeira série B que o Andrei vai lá e dá a entrevista lá e fala assim porra tá uma merda tá ligado porra o Vasco tá uma merda todo respeito desculpa aqui a minha resposta mas o Vasco tá uma merda mano pô e a gente tá triste pra caralho paranã taranã isso é muito melhor do que umas frasezinhas prontas e uma e uma cabecinha de merda e tu vê um jogador chossar e chorando porra tipo assim dá a cara mano dá a cara e dizer o que incomoda ele mesmo tá ligado isso é muito melhor do que ficar tipo só dando entrevista e falando não foi um bom jogo ah não pô eu quis colocar o Juan lá de atacante tipo assim beleza né eu acho isso bom acho que isso aproxima o torcedor também acho que o Barbieri a diretoria do Vasco tem um projeto a longo prazo com o Barbieri então acho que é importante o cara falar mesmo tá ligado acho importante é que saiu chorando ano passado e tá aí hoje você criticou pacas do choro e critico isso é acho que precisa ainda de um psicólogo né o jogador sair chorando de um jogo desculpa isso pra mim tem um abalo psicológico grotesco grotesco uma coisa é tu sair chorando do filme uma coisa é tu sair chorando de um jogo tá ligado porra todo respeito isso não existe e sair chorando de um jogo no meio de um campeonato não é que o Vasco tinha sido eliminado ou que o Vasco tinha pô não dá tá ligado isso pra mim é diferente tá a cara é diferente do cara sair pranto de um jogo tendo mais 4 jogos de uma temporada caralho pelo amor de Deus tá ligado porra isso mostra um desespero bizarro tá ligado a parada isso mostra um desespero bizarro mas enfim eu continuo com a mesma opinião sobre essa questão do do choro dos caras mas é isso acho que o Barbieri foi corajoso foi maneiro é bom ver esse lado do cara tá ligado vai ver ele não tava bem no dia é então é porque não foi só uma vez eu acho que isso mais preocupa o torcedor do que aproxima tipo assim caralho o maluco tá chorando porra o que o Barbieri quer é completamente utópico ele não quer ser cobrado no estádio nem na imprensa foi isso que eu entendi pô irmão tu entendeu tudo errado tu passou uma hora e meia vendo isso aqui à toa não é questão de ter que esconder o choro mas sim estar psicologicamente preparado para resultados negativos pressão e possíveis recepções é óbvio é igual bagulho do Yanis tá ligado você vai falar pra mim que eu fracassei sim e o fracasso faz parte faz parte caralho todo mundo já fracassou na vida pelo amor de Deus porra como assim mano tudo tudo que tu errar tudo que tu fizer mal tu vai ficar dando um subterfúgio não você errou você falhou beleza vamos pra próxima caralho pelo amor de Deus saca tipo as vezes também bota-se um peso nas coisas ai então quer dizer que você é um fracassado não quer dizer que você fracassou tá ligado tipo fracassou ponto porra tá ligado você foi burro significa que você é burro não você foi burro porra N situações né mas enfim eu acho maneiro os jogadores fazerem isso acho maneiro eles se aproximarem do público dos torcedores é e porra entender também mano que vencer perder e vencer mano caralho faz parte da parada né porque ai eu acho que o torcedor também tem essa ameniza essa situação tá ligado ah porra tipo se o cara dá a cara fala porra eu posso estar o torcedor nunca vai falar que o cara tá mais puto que ele tá ligado mas porra se ele imaginar que o jogador tá tão puto quanto ele isso pesa menos na cabeça do cara tá ligado eu acho isso honestamente o Yannis tentar justificar a parada é loucura é porque a verdade é que o Yannis jamais falaria tipo assim porra não joguei dois jogos na série quando eu voltei eu não voltei 100% e o time sem mim é um time porra comum pra ruim ele jamais falaria isso ele vai proteger os colegas que é uma atitude nobríssima honrada não tem jeito só que caralho o que deve incomodar ele pra caralho é o repórter virar e falar assim a tua temporada foi um fracasso e ele pensar caralho eu me machuquei perdi dois jogos da série voltei fudido não tava 100% não consegui performar o que eu sei que eu posso performar e vem o cara e pergunta e fala que eu fracassei porra isso deve bater na cabeça dele de uma maneira que ele vai ficar revoltado e com razão e ele falou lá tá ligado é foda a resposta dele mano é foda ele também não tá errado tá ligado pô dá uma respiradinha tá ligado tipo assim porra vamos entender aqui é maneiro e tá correto e anos tá zero errado tá zero errado mas a temporada do Bucks foi um fracasso porque as vezes se dá um peso também é um bagulho que pelo amor de Jesus mano se o Lakers for eliminado vai ser um fracasso não vai ser um fracasso pelo menos na minha concepção tá ligado era um time que tava lá porra fudidaço lá atrás porra fez trocas o caralho é 4 porra é mais fracasso do Bucks do que seria do Lakers uma eliminação tô errado porra tô errado me corrija também foda-se ele postou uma foto ontem falando que tá puto e que vai voltar com a pica apontada pro céu o Yanis aí pica tu acha que ele postaria uma parada dessa se ele tivesse sido uma temporada vitoriosa teve uma temporada que ele tá puto porque ele não conseguiu o objetivo dele faz parte isso é muito difícil cara papo reto só pra complementar o que não tem complemento é muito difícil de você falar essa questão que você tá entre aspas falando pelos outros tá ligado se você não tem uma vida dedicada ao esporte fica meio merda de tu falar né é foda tipo dedicada ao esporte que eu digo não é vivendo do esporte tipo como jornalista mas como um competidor né é foda